Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok, um mangá com uma premissa simples, baseando-se em apenas lutas entre figuras humanas históricas contra deuses de várias mitologias e religiões. Esse mangá com uma premissa bem simples em ser apenas um battle shonen onde os personagens lutam e só, tem nos últimos capítulos ganhado cada vez mais camadas em sua história, deixando-a cada vez mais rica e interessante de se acompanhar. Shumatsu no Valkyrie pode não estar entre um dos melhores mangás que eu já li, mas realmente é um mangá bem divertido e que eu realmente gosto de acompanhar. É muito bom ver que a história está cada vez mais focando em sua lore, criando um world building bem interessante. Com isto a obra tem ganhado cada vez mais detalhes e curiosidades e teorias, é exatamente isso que eu estou falando neste vídeo. Vou mostrar a vocês o Iceberg de Shumatsu no Valkyrie, que eu mesmo acompanho, Shumatsu no Valkyrie faz uma cota já, reuni as melhores curiosidades e teorias e irei as listar neste vídeo. Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu estarei mostrando o Iceberg de Shumatsu no Valkyrie, que eu mesmo montei e estou aqui para mostrar para vocês. Para as poucas pessoas que não sabem o que é um vídeo de Iceberg ou não estão familiarizados, os vídeos de Iceberg no YouTube são vídeos onde basicamente eu estarei mostrando algumas teorias ou curiosidades, separando-as em níveis, onde os primeiros níveis representam a parte mais profunda do Iceberg, que são as teorias mais conhecidas, e os últimos níveis representam a parte mais profunda do Iceberg, que é onde tem as menos conhecidas e as mais bizarras. Este Iceberg terá um total de 6 camadas, cada uma é nomeada com o nome de algum reino de Shumatsu. E cada vez que a gente vai se aprofundar, o pior será o reino. Começando assim com a primeira camada. Camada 1. Valhalla. Próximos lutadores. No meio da luta de Lubu e do Thor, no capítulo 4, podemos ver que Brunhilder recebe uma comunicação a respeito de quem irá representar a vanguarda dos deuses no Ragnarok, e é ali onde nos é mostrado tanto os lutadores do lado da humanidade quanto do lado dos deuses. Vendo assim, podemos reparar que são no total 26 participantes, sendo que uma parte ainda não lutou. Vendo as lutas atuais, os personagens que ainda vão lutar são Loki, o deus das mentiras e da ultrapassa, Apolo, o deus do sol, Susano, o deus do mar e das tormentas, Anubis, o deus dos mortos, Odin, o deus supremo nórdico, Leônidas, o rei de Esparta, Grigori Rasputin, o monge ortodoxo russo, Okita Soji, o capitão da primeira divisão da Shisengumi, Michel Nostradamus, o profeta do século, Simon Raya, o melhor atirador e Sakata Kintoki, o menino de ouro. Próximas valquírias. Ainda no meio da luta de Lubu contra o Thor, no capítulo 3, temos uma breve demonstração das silhuetas de todas as irmãs valquírias, excepto da Brunhilda e da Gol, que já haviam sido apresentadas antes. Algumas dessas valquírias tiveram suas aparências reveladas ao longo do mangá, sendo no total nove valquírias apresentadas para nós, sendo elas Brunhilda, Gol, Randy Griss, Regislef, Rist, Holuk, Truth, Alvitre e a última a ser apresentada até o momento dessa gravação, Gondol. A arte de Shumatsu. A arte de Shumatsu é um dos pontos mais positivos do mangá. Os designs, as poses, os ângulos e perspectivas, os detalhes, as hachuras, tudo isso é muito bem aplicado pelos ilustradores de Shumatsu no Valkyrie, Ashika e Takumi Fukui. Mas pode-se dizer que para chegar onde chegamos com esses painéis lindos e bem detalhados, a arte melhorou bastante e passou por um processo de evolução. É notório a diferença de qualidade dos momentos atuais do mangá para os primeiros capítulos, não querendo ensinar que a arte é um lixo, longe disso, era boa até. Tinham cenas que eu acho muito bonitas até para os parâmetros de hoje, principalmente esse painel do Thor e do Lubu, é uma coisa muito bem feita. Mas em comparação ao atual, antes o mangá parecia bem mais sujo e assimétrico, com muitas linhas inacabadas e coisas assim, mas agora os ilustradores optaram por linhas mais regulares e mais bem trabalhadas, o que deu um toque mais para a obra. Próximas lutas Como eu mencionei anteriormente, todos os lutadores já foram nos apresentados, isso nos dá uma possível margem para imaginar quais seriam as próximas lutas. Não tem como prever 100% de certeza quais serão as próximas lutas, cada fã pode imaginar quais serão os personagens que irão se enfrentar e qual será a sua relação um com o outro, já que em todas as lutas de Shumatsu, a gente tem uma dualidade com um personagem completado no outro ou uma semelhança entre eles ou até mesmo um contraste. Dito isto, vou deixar a minha lista para os próximos lutadores de Shumatsu no Valkyrie, dizendo que neste momento que estou gravando este vídeo, está decorrendo a 8ª rodada dos Ragnarok. As próximas lutas na minha opinião serão Okita Soji vs Susano Miyamoto, esta vai ser a luta entre o melhor espadacinho dos deuses contra o melhor espadacinho dos humanos. Rasputin vs Anubis, basicamente a luta será entre o homem que sempre fugiu da morte vs o deus da morte. Michel Nostradamus vs Loki, o maior trapaceiro da humanidade vs o maior trapaceiro dos deuses. Simo Haya vs Apolo, esta aqui será uma luta de atiradores, digo mais, esta luta será totalmente diferente das outras lutas que a gente viu, vai acontecer em uma floresta no meio da nevasca. Leônidas o rei de Esparta vs Odin o rei de Asgard, simplesmente, a supremacia de Asgard contra a supremacia de Esparta. Mas vocês devem estar a se perguntar porque eu não coloquei Sakata Kintoki aqui na lista, pois eu acho que talvez Sakata não vai lutar e se ele lutar ele lutaria junto do Okita, em um 2x1 sugerido pelo Susano. Agora terminamos a primeira camada e estaremos já adentrando na segunda camada. Camada 2 Reino Divino Majo Taisen Shumatsu no Valkyrie querendo ou não acabou criando um novo gênero de mangá. Essa maneira de como os arcos em Shumatsu são construídos foi uma coisa que revolucionou de certa forma. Isso dos torneios do anime foi uma coisa que começou principalmente com Yu Yu Akushou e Dragon Ball. Mas diferente destes animes, Shumatsu decidiu fazer o torneio em si ser o anime. Isso foi uma decisão muito boa que acabou inspirando bastantes mangás do mesmo gênero. Um dos mais famosos entre eles é o Majo Taisen, um mangá que pega a mesma forma de Shumatsu e se não me engano são da mesma editora e tudo. Mas bom, esse mangá acaba colocando uma pitada extra que é mulheres. Basicamente Majo Taisen é um Shumatsu no Valkyrie de mulheres. Nesse mangá 32 bruxas são escolhidas para lutar entre si, para assim no final a vencedora tenha um dos seus desejos concretizados. Eu já li Majo Taisen, para ser sincero não achei grande coisa, realmente não me cativou quando eu fui ler, me pareceu bem pior em comparação a Shumatsu no Valkyrie, mas fica aí a recomendação. Teoria da Ending Quando a primeira temporada de Shumatsu no Valkyrie foi lançada, causou um pequeno estronde dentro dos fãs do mangá, pois na Ending era possível ver imagens que remetiam alguns lutadores passando na mesma sequência das lutas. Isso foi uma coisa que desde o lançamento de Shumatsu estava sendo igualzinho a Ending. Foi exatamente na luta do Tesla que essa teoria finalmente foi quebrada. Para ser sincero eu gostei que essa teoria fosse quebrada, pois isso tornava as lutas muito previsíveis e tirava a total graça para a gente tentar teorizar qual seria o próximo humano a lutar. Spin-off do Lubu No ano de 2019 foi lançado o primeiro spin-off do universo de Shumatsu no Valkyrie. Esse spin-off mostra bastante a história do Lubu, coisa que teve bastante em falta na história original. Devo confessar que eu nunca li o spin-off do Lubu, mas tenho conhecimento dele faz bastante tempo. Mas mesmo nunca tendo lido esse spin-off, acho que foi uma boa ideia dos autores para tentar arranjar um pouco daquilo que eles fizeram com o personagem. Eu espero que eles continuem fazendo vários e vários outros spin-offs até mesmo depois do manga terminar, porque ainda tem muita coisa boa a ser explorada neste universo de Shumatsu. Tenkaichi Como eu mencionei antes, Shumatsu trouxe um novo estilo de mangás de luta. Este também é um desses casos. Tenkaichi é uma obra que pega o conceito de Shumatsu e cria um anime de torneio com personagens históricos do Japão, para lutar entre si onde o vencedor poderá se tornar o novo Shogun. Eu nunca li Tenkaichi, talvez porque eu não li tanto para sim para as figuras japonesas, mas confesso que só por Musashi e Miyamoto estarem entre os lutadores me faz querer acompanhar, nem que seja um pouco. Spinoff do Jack Tal como o spin-off do Lubu, depois do sucesso que foi Shumatsu no Valkyrie, apareceu mais um spin-off, sendo este o mais recente entre eles. Shumatsu no Valkyrie The Jack the Ripper Case Files Esse é um mangá que irá explorar ainda mais do imenso universo de Shumatsu, centralizando-se principalmente em como o Jack estipador foi conhecido por seus terríveis e macabros assassinatos. Esse spin-off nos trouxe algumas explicações bem surpreendentes sobre o Jack, coisa que iremos falar ainda mais neste iceberg. Polêmica do Shiva na Índia O lançamento de Shumatsu no Valkyrie pela Netflix ocasionou um monte de críticas principalmente devido a sua animação ou a falta dela, mas mesmo assim o anime ainda conseguiu se manter muito bem entre as melhores séries em vários países durante vários dias, coisa que é muito difícil principalmente para um anime. anime. Mas querendo ou não, realmente para os fãs, ou até mesmo para quem não era fã, a animação não estava bem abaixo da média comparando alguns animes recentes como Jujutsu Kaisen e Niki Metsu no Yaiba. Essa polêmica aconteceu na Índia, foi envolvendo os personagens hindus como Shiva, Rudra, Ganesha, Indra e entre outros. Segundo os indianos, a religião hindu estava sendo mal retratada. Eu acredito que nessa ocasião, eles estão no seu total direito de achar que isso é ofensivo e desrespeitador, principalmente os visuais da esposa do Shiva. A solução que a Netflix arranjou para evitar uma confusão ainda maior foi banir o anime do seu catálogo na Índia. Assim termina nossa segunda camada do iceberg. Aqui eu falei coisas que provavelmente vocês que estão vendo neste vídeo já sabem, mas agora estaremos adentrando mais nas águas rasas do iceberg, com algumas informações e teorias que talvez algumas pessoas possam não saber. Ainda não saiam desse vídeo, que é a partir de agora que as coisas só melhoram. O personagem Okita Soji, capitão da primeira divisão da Shinsengumi, que irá lutar também no Ragnarok, também teve meio que um spin-off. Na real, ela apareceu em outra obra do autor, que foi lançada antes de Shumatsu, e que não é tão conhecida assim. Esse mangá se chama Shichiruran Shinsengumi Rekien, que conta a história de como todo Shinsengumi foi se reformando após alguns incidentes. Infelizmente, esse mangá não é tão popular assim no ocidente, mas no Japão até que é bem famoso, tendo um total de 33 volumes lançados, e até hoje continua tendo capítulos atrás de capítulos. Talvez um anime futuro torne esse mangá famoso aqui no ocidente. Brunhilda morrerá. Essa teoria surgiu no capítulo 30 de Shumatsu, após o termino da luta do Checos Tripador versus Hércules. Brunhilda faz uma homenagem ao Hércules, tal como aos outros humanos mortos. Ela se lamenta por aquilo que fez com Hércules e começa a chorar. É nesta cena que a gente descobre que após o final do Ragnarok, Brunhilda se reencontrará com Hércules. E pra quem não sabe, as almas mortas em combate no Ragnarok vão parar em Nifthel, que literalmente quer dizer esquecimento. É um lugar onde as almas das pessoas são destruídas, sem nenhuma chance de voltar ou reencarnação. Ao Brunhilda dizer que iria se encontrar com Hércules, isso tem muita chance do autor nos querer dizer que no final de Shumatsu, ou Brunhilda morrerá em batalha, sendo uma Volunt, ou após vencer o Ragnarok, ela tenciona se matar. Os Deuses do Pecado Em Shumatsu no Valkyrie, a gente tem um total de 8 espécies catalogadas, sendo elas deuses, humanos, semideuses, demônios, anjos, gigantes, titãs e animais. Porém, em todas essas raças, nenhuma delas há algum deus que represente os 7 pecados da bíblia cristã. Porém, isso é dizer que dentro do mangá existe um deus dos pecados. Exatamente, no capítulo 44, todos os deuses da sorte se fundem, e Zerofuku aparece. É possível ver em seu cabelo 7 grandes madeixas e em suas pontas tem os canjis de todos os 7 pecados. Além de Zerofuku representar toda a miséria e tristeza do mundo, ele também representa todos os deuses da sorte e principalmente todos os 7 pecados capitais da bíblia cristã. Jack não é o Jack. Para quem não sabe, este aqui pode parecer um pouco confuso, mas essa informação nos foi dada durante o primeiro capítulo do spin-off do Jack o Estripador. Neste spin-off, Brunhilda menciona o Jack como sendo o tal de Sr. Anónimo, e no capítulo seguinte nós descobrimos quem na verdade era Jack o Estripador, que fez aquelas atrocidades com as prostitutas. Ainda neste capítulo, o nosso Jack mata-o tomando o seu nome para si, tornando-se assim Jack o Estripador. Mas antes mesmo desse spin-off acontecer, o autor já nos tinha dado algumas dicas da verdadeira identidade do Jack. O Hemdall fala que não foi ele que fez as coisas com aquelas prostitutas, e também no meio da luta temos um painel onde mostra algumas pessoas que ele matou, e naquele painel não estava incluída nenhuma das 5 prostitutas que ele matou. Titanomaquia Durante o flashback do Hades, somos apresentados a todo o conflito entre os titãs e os deuses gregos. Esse conflito foi chamado de Gigantomaquia. Porém, como todos sabem, na mitologia grega tal como em Shumatsu existem dois eventos grandes assim. Um deles foi esquecido pelos fãs, pois foi mencionado apenas uma vez durante o flashback do Zeus. Esse evento é a Titanomaquia, que também acontece na mitologia grega. Enquanto na mitologia grega, o nome Titanomaquia é dado a batalha entre Zeus e os gigantes contra Crono, seu pai, e os seus aliados, em Shumatsu no Valkyrie. Titanomaquia foi um evento, estilo um torneio, onde servia para decidir quem era o mais forte dos Zeus. Nesse torneio Zeus venceu seu pai e se tornou o rei dos deuses, ascendendo ao trono, o que acabou resultando na Gigantomaquia por conta da fúria de Gaia, a deusa primordial. Arma divina do Shiva Durante a luta do Shiva no Ragnarok e no seu passado também, podemos ver que ele sempre optou por lutar com seus punhos e aproveitar dos seus quatro braços para uma maior versatilidade. Mas na religião hindu, em muitas das estátuas e pinturas famosas do Shiva, ele é sempre representado como portando um tridente em um dos seus braços. Todavia, o Shiva do Shumatsu não usa nenhuma arma, eu acredito que o autor decidiu mudar um pouco isso pois no Ragnarok já há alguns personagens como Hades e Poseidon que já usam bindentes e tridentes como arma, e colocar mais um deus usando esse tipo de arma ficaria bastante saturado. Lista original Tal como muitos mangás, Shumatsu no Valkyrie sofreu fortes alterações ao longo do tempo, podendo ser devido a decisão da empresa, dos editores ou até mesmo dos autores. A lista original dos lutadores de Shumatsu no Valkyrie é bem diferente da atual, com algumas modificações bem significativas no elenco dos personagens. A lista seria assim, começando do lado dos deuses, Zeus, Afrodite, Loki, Dakokuten, Susano, Hércules, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Beelzebú e Shiva. Do lado dos deuses houve duas grandes mudanças, apenas, que foram com a Afrodite sendo trocada pelo Poseidon e o Buda sendo trocado pelo Daikokuten, que é um daqueles deuses da sorte. Já na lista do lado dos humanos é o seguinte, Entre os humanos, as alterações foram principalmente nos japoneses que vieram para substituir Sasaki Yokita Soji e também a saída de Grigori Rasputin para a entrada do grande jogador de Baseball Baby Ruth. Loki pode mudar de sexo. Provavelmente esse é um tópico que os fãs de mitologia nórdica com certeza já tem noção. Na mitologia nórdica, muitas vezes o Loki consegue se transformar em mulher, ganhando até mesmo um útero, podendo engravidar também. Loki mudar de sexo é meio que canonizado em Shumatsu, com ele podendo realizar uma metamorfose e se transformar em qualquer outra pessoa. Não nos é dito que essa mudança pode ser biológica ou ser apenas uma mudança estética, mas se vemos pelos contos mitológicos, Loki pode sim mudar de sexo. Designing do Simo Em julho de 2019, Umemura autor de Shumatsu fez uma votação para que os fãs escolhessem qual personagem eles queriam que a aparência fosse revelada. Como resultado dessa pesquisa, quem venceu foi Simo Haya. Então, ele teve seu visual mostrado no Twitter do Umemura. Na imagem possível ver Simo Haya vestindo uma roupa de inverno branca, provavelmente usada para se camuflar na neve. Do seu lado tem um doguinho, que é uma referência ao fato que depois de servir o exército após a batalha que o aposentou, ele virou domador de cães. Antes mesmo do visual do Simo nos ser revelado, o personagem já era bem hypado, mas após os autores nos revelarem a sua aparência, cada vez mais o hype para ele aumenta. Designs Originais Tal como a história de Shumatsu tem sofrido fortes alterações, os designs dos personagens também têm mudado bastante. E durante a fase protótipo de Shumatsu, alguns personagens tiveram suas aparências completamente modificadas. Alguns desses personagens já tiveram sua aparência revelada pelo autor. Entre essas, as que mais me chamou atenção foi o design da Bruehilde e da Gol, que na minha opinião ficaram bem melhores e mais bonitos e imponentes do que o original. O Memor Aldeia Gregos Bom, aqui pode-se dizer que é meio que um facto e uma teoria ao mesmo tempo. Bem, quem acompanha Shumatsu no Valkyrie deve saber que o autor muito provavelmente não gosta dos deuses gregos. Pois fora Zeus, nenhum outro deus grego venceu a sua respectiva batalha. Posseiro não venceu sua luta, Hércules não venceu sua luta, Hades não venceu sua luta e bem provavelmente Apolo não vai vencer a sua luta. Mas existe uma teoria que pode explicar um pouco sobre o porquê disso acontecer. Os pais acreditam que a morte de todos os deuses gregos pode ser uma espécie de vingança dos filhos do Adão. Isso seria uma forma da humanidade de se vingar de Zeus por ter matado o humano mais importante de todos, o pai da humanidade. Poderes oculares vêm do Adão Em Shumatsu no Valkyrie a gente tem uma enorme variedade de poderes oculares, tendo no total quatro personagens humanos com esses poderes. O primeiro a ser apresentado foi o Adão, do que depois veio o Jack, o Buda e o Kim. Ainda com chance de termos mais dois personagens com poderes oculares. Sendo Simo Haya e Mishael Nostradamus. Isso provavelmente é apenas uma ferramenta preguiçosa do Umemura, para não pensar em poderes criativos diferentes. Mas existe uma teoria que tenta explicar o porquê dos humanos terem os olhos mais poderosos. Essa teoria é de que os poderes vêm do Adão. Como Adão é dito como sendo progenitor de toda a humanidade, a chance desses genes possam ter passado para os humanos. Exatamente por isso que a maioria dos humanos tem poderes vindos dos seus olhos. Essa teoria poderia ser muito bem canonizada. Assim pelo menos poderia tentar explicar o porquê dos humanos terem tantos poderes oculares. E seria uma maneira bem boa de encobrir a maneira preguiçosa que o Umemura desenvolve os poderes. Agora a gente terminou a terceira camada do Iceberg. Agora iremos entrar cada vez mais nas águas mais profundas e desconhecidas. Na quarta camada. Camada 4. Mundo Humano. O Ragnarok se passa em um dia. Essa é uma informação que os fãs por muitas vezes esquecem. Principalmente porque a gente acompanha Shumatsu no Valkyrie durante meses e anos. Por isso a gente acaba esquecendo que todos esses acontecimentos se passam em apenas um dia. É engraçado saber que todas as emoções, a morte do Adão, do Hércules, a troca do lugar do Buda, a amizade do Kim e do Hades, se passam em menos de algumas horas. Para os personagens, todos esses acontecimentos estão bem frescos na sua cabeça. É uma curiosidade bem boba, mas que muitos fãs relevam bastante esse ponto. Principalmente o fã que acompanha o mangá mensalmente. Talvez no futuro, quando o Shumatsu terminar, não dará essa impressão de que está se passando muito tempo. Já que as pessoas poderão simplesmente maratonar todos os capítulos ou episódios. Hermes Traidor. Essa teoria já tinha um pouco de força dentro do fandom do Shumatsu. Antes mesmo do anime ser lançado. Isso se deve principalmente as falas meio controversas e ações do personagem. Mas essa teoria veio a ganhar mais força após o março promocional. Que era para ser usada como capa de um dos volumes que não foi divulgada. Nesta capa mostra a Brunhilda juntamente do Hermes. Com ambos encarando um ao outro. Depois disso os fãs começaram a reparar cada vez mais em alguns detalhes dos personagens. Foi quando o anime Shumatsu foi lançado. Que essa teoria explodiu de vespe dentro dos fãs. Pois dentro do anime existe uma pequena cena extra. Que mostra Brunhilda e Hermes se encontrando. Mas até ai tudo bem. Pois isso poderia ser apenas uma cena extra qualquer. Que o estúdio de animação botou para gerar hype. Porém algum tempo depois. Uma emura disse em seu twitter. Que todas as alterações. Como o teleporte do Thor. Foram revisadas por ele e são canonizadas. Então. Isso incluía a cena do Hermes e da Brunhilda. O que potencializou ainda mais essa teoria. Mas se está certo ou não. Só esperar para saber. Uma nova espécie. Em uma das falas do Shiva. Logo no primeiro capítulo de Shumatsu. Ele menciona que logo após destruir a raça humana. Provavelmente eles tencionam evoluir algum outro animal. Então é bem provável que após os humanos serem extintos. A gente tenha outra espécie habitando toda a superfície da terra. Tal como foi com os dinossauros. E com os humanos. Teoria das roupas. Essa é uma teoria bem relevante por incrível que pareça. E se repete em todas as lutas. E até hoje ainda não foi quebrada. Esta teoria baseia-se em que o lutador com maior quantidade de roupa. Ou com a menor quantidade pela amostra. Será o vencedor. Isto é uma coisa que se repetiu em todas as lutas. Até o momento de gravação deste vídeo. Só para vocês terem noção. A primeira luta. Lubru vs Thor. Thor tinha mais roupa. Ganhou. A segunda luta. Adão vs Zeus. Zeus tinha mais roupa. Ganhou. Terceira luta. Poseidon vs Sasaki. Sasaki tinha mais roupa. Ganhou. A quarta luta. Hércules vs Jack. Jack tinha mais roupa. Ganhou. A segunda luta. Shiva vs Raiden. Shiva tinha mais roupa. Venceu. Sexta luta. Buda vs Zerufuku barra Ajun. Buda tinha mais roupa. E venceu. Sétima luta. Kim vs Jade. Kim tinha mais roupas. E venceu. Só nos resta ver os resultados da oitava batalha. Para ver se essa teoria vai ser quebrada ou não. Sinceramente eu acho essa teoria uma completa coincidência. Não acredito que o autor faria isso. Pois deixaria meio previsível o resultado. Teoria dos números. De semelhante forma à teoria anterior, também existe uma teoria dos números que se comporta da mesma maneira que a anterior. Onde o personagem Kinnard da capa do volume tiver o número do seu lado provavelmente será o perdedor. Essa teoria tem vindo acertar muitas das vezes. Porém, o que quebra é que na primeira luta essa teoria não se aplica pois o número permanece em cima do autor e mesmo assim ele venceu. Mas, das partidas restantes, desde o Adão até o Kim, tem vindo a respeitar essa regra. Na minha opinião, se isso for realmente a intenção do autor, há duas explicações plausíveis da primeira luta não se comportar assim. A primeira é que talvez os doutores teriam planejado que Lubu vencesse. E a outra é que eles só pensaram nisso após a primeira batalha, começando a aplicar na capa do Adão e do Zeus. Na minha opinião, essa teoria faz mais sentido do que a teoria das roupas, mesmo a teoria das roupas tendo mais evidências. Arma divina dos Zeus. Durante a luta dos Zeus, ele menciona que gostaria de sentir os socos do Adão estalando em seus punhos. É exatamente por isso que ele não usaria sua arma divina. Isso abre uma brecha para que ele realmente tenha uma arma divina. que, segundo a mitologia, seriam os seus raios que foram forjados pelos ciclopes. Agora, se ele já é um dos mais fortes do verso, imagine se ele usasse sua arma divina contra o Adão. Aí é que o Adão não teria qualquer chance. Shiva tem dois paus. Essa é uma curiosidade meio boba, mas alguma parte da fã não se pergunta se o Shiva tem dois pênis, já que ela apresenta o dobro dos braços. Isso é uma coisa meio sem resposta direta da religião hindu, pois em algumas estátuas que representam a fertilidade é mostrado como Shiva tendo apenas um órgão. Mas em alguns contos hindus, Shiva é dito como tendo mais de um órgão reprodutor. Isso seria uma forma de mostrar fertilidade, masculinidade e virtude, segundo os indianos. Sasaki não existe. Existe uma grande possibilidade do nosso espada Shin, Sasaki Kojiro, nunca ter existido na vida real. O samurai pode nunca sequer ter nascido e ser apenas um mito ou um conto mitológico. Pois na história dele existem enormes incongruências e diferente do seu rival Miyamoto Musashi, não existe documentos ou registros históricos confiáveis que comprovem a real existência de Sasaki Kojiro. Sendo assim, o samurai pode não ser nada mais do que um mito criado pelas pessoas locais por conta da influência que Miyamoto estava tendo na altura. Mas não é como se isso importasse muito para Shumatsu, já que grande parte das figuras históricas e mitológicas apresentadas não existem na vida real, na teoria. Incubus e Succubus Uma coisa que passou bastante percebida entre os fãs de Shumatsu no Valkyri é a existência do Incubus e principalmente da Succubus, que para quem não sabe, Incubus e Succubus são demônios vindos da Idade Média com fortes influências na Igreja Católica e Bíblia. Esses demônios são representação dos desejos, da sexualidade e da luxúria. Há muito tempo diziam que esses demônios invadiam a casa das pessoas que tinham relações sexuais com ela, tornando-as assim puras antes mesmo do casamento, uma coisa que afetava bem mais mulheres do que homens. Em Shumatsu no Valkyri tivemos a apresentação desses dois personagens, tendo os dois aparecidos ambos em contextos luxuriosos. Um Incubus provavelmente se você só assistiu o anime nunca deve ter visto, pois a cena dele foi cortada do anime. Mas bem, ela aparece enquanto Brunhilda estava prestes a escolher a vanguarda dos humanos no primeiro capítulo. Ele chega já tentando molestar Brunhilda, e quando ela se ajoelha, ele pensou que ela estava prestes a fazer um glube glube nele, mas Brunhilda só estava se ajoelhando para evitar ser atingida pelo martelo do Thor, que acerta o demônio em cheio matando-o instantaneamente. Agora Sucumbus aparece na apresentação do Raiden, logo quando o lutador Sumo estava deitando com várias mulheres de várias raças. Entre elas, uma delas era uma demônio, tendo muitas chances de ser uma Sucumbus, visto seu histórico não muito agradável. agora terminamos finalmente a camada 4 do nosso iceberg, e vamos sair do mundo humano para nos aprofundarmos no mais profundo do Helheim. Camada 5 Helheim King Traidor Esta é uma teoria que já tinha um pouco de força, quando Kim Shin-Wai foi nos revelado pela primeira vez lá no spin-off do Lubu. Os fãs nunca imaginariam que Kim seria um exemplo de virtude e honra, pelo contrário, todos pensavam que ele seria alguém completamente desprezível, principalmente pelas coisas que ele fez na vida real. Exatamente por isso os fãs acreditam que Kim seria um traidor, pois para quem não saiba, Kim na vida real era um maníaco que estava sempre à procura de o lixir da vida eterna, e por conta disso após tomar mercúrio líquido, pensando que era o tal de lixir, ele morreu. Assim essa teoria diz que Kim poderia trair os humanos para que os deuses poupassem sua vida, assim alcançando a vida eterna que eles tanto amelchavam. Essa teoria veio a crescer exponencialmente após Buda trair os deuses, pois pela lógica, para deixar o número de lutadores equiparado, algum humano teria que trair os humanos e lutar pelo lado dos deuses. Felizmente isso não aconteceu e Kim se mostrou ser um dos humanos mais honrados. Zeus vs Nostradamus No começo da luta do Adão e do Zeus, é visto que o velhota havia furado a fila e entrado no lugar do Shiva, que era quem deveria lutar pela reação da Brunhilda. Isto não era uma coisa esperada visto a reação dela, o que nos indica que quem era para lutar contra Zeus não era para ser o Adão, que até este momento era o as da humanidade, o que indica que provavelmente existe algum humano que a Brunhilda estava aguardando, e seja tão forte ao ponto de rivalizar contra deuses como Zeus e vencer. É aí que Nostradamus entra, ele é dito como sendo coringa da humanidade, a nossa carta mais poderosa até então. O que pode nos querer dizer que quem era para lutar contra Zeus era Nostradamus ao invés de Adão. E até faz algum sentido a Brunhilda colocar ele para lutar contra Zeus, se os poderes de ele realmente se revelarem, serem capazes de prever o futuro, tal como ele fazia com as profecias. Com o poder dele de prever o tempo, talvez Nostradamus seria capaz de counterar o soco que ultrapassa o tempo de Zeus. Porém isso não aconteceu e pelos vistos Nostradamus está guardado até que algum oponente mais forte apareça. Deus das Valkyrias Tal como eu mencionei antes, enquanto Brunhilda estava fazendo uma homenagem a todos os humanos falecidos até então, é ali onde ela faz uma pequena reza, parece falando com algum deus ou deusa. Isso é uma coisa muito, mas muito difícil de imaginar, visto toda a relação e o desprezo que Brunhilda tem com os outros deuses. Várias teorias foram criadas, mas o que talvez mais se encaixe é que existe alguém acima de Brunhilda no controle das Valkyrias. Talvez alguém que esteja relacionado até mesmo com o próprio Sid Gurd, como um deus das Valkyrias ou algo parecido. Odin escreveu a Constituição Todos sabemos que a Brunhilda utilizou da arrogância dos deuses para botar em prática uma das clausas da Constituição do Valhalla. Para ser mais preciso, ela colocou em prática o artigo 62, parágrafo 15 da cláusula super especial, que dizia que humanos poderiam se defender da extinção lutando em uma luta um contra um contra os deuses. Só que o que poucas pessoas podem ter notado é que todo o Ragnarok e o Valhalla tem uma forte ligação com Odin, que na sua respectiva mitologia, ele é quem rege todas as leis de ordem envolvendo o panteão dos deuses nórdicos. Isso também é visto várias vezes no mangá, das poucas vezes que Odin falou, ele sempre mostrava um grande interesse principalmente pelo Ragnarok. Isso tudo juntando, não é excusar dizer que provavelmente quem criou essa cláusula para que assim os humanos possam lutar contra os deuses. Porém, suas razões continuam desconhecidas. Siegfried lutará pelos deuses Essa é uma das teorias do Siegfried, o homem que irá mudar o Ragnarok, e eu mais gosto. Para quem não sabe, na mitologia nórdica, Siegfried ou Siegurd é um lendário herói nórdico chamado de matador de dragões e acima de tudo marido de Brunhilda. Sua ligação com o Ragnarok de Shumatsu é inevitável, até mesmo Sakata Kintoki está indo atrás dele por conta disso. Por isso muitas teorias sobre ele surgiram. Esta aqui é uma das que para mim faz mais sentido, pois mesmo se Gurd na mitologia seja humano, eu não acredito que ele vá lutar pelos homens, mas sim pelos deuses. Por isso, alguns fãs, incluindo eu, acreditam que, se for para adicionar mais de algum personagem no elenco de lutadores, seria no panteão dos deuses, visto que a humanidade está com lutadores a mais do que os deuses. Temos poucas informações sobre ele, mas apenas pelas informações que temos na mitologia nórdica, ele é muito, mas muito roubado. Coitado do humano que irá lutar contra ele. Shumatsu Hentai Acredito que esta aqui pouca gente sabe, e quando eu descobri eu fiquei bastante chocado. Algum tempo atrás foi nos divulgado juntamente, com um guidebook de Shumatsu, algumas páginas do primeiro manuscrito do capítulo 1 de Record of Ragnarok. E mano, tudo aquilo era bem diferente do que temos agora. Todas as personagens femininas eram extremamente sexualizadas do que são agora. Até mesmo Gol e a Brunhilda eram extremamente sexualizadas, vestindo praticamente nada. Olhem a roupa da Gol, meu Deus, não tenho palavras para descrever essa atrocidade, é praticamente uma criança mano. Além dos personagens serem feios pra um caralho, as mulheres eram extremamente sexualizadas sem dó. Tem as cenas eróticas bem explícitas, essa cena do Incubus se imaginando abusar a Brunhilda. E literalmente um Hentai não tem mais nada a se dizer. Além de ser gratuito e desnecessário, é muito escroto. Mano, tudo nesse manuscrito está mil vezes pior do que Shumatsu. Fico muito feliz por terem mudado isso. Tenshou no Ryuma Muito provavelmente, este aqui poucas pessoas devem saber. Mas além dos spin-offs e do mangá de Shisengumi, existe um mangá não tão famoso assim que é do mesmo autor do Shumatsu no Valkyli. E que compartilha o mesmo universo. Esse mangá se chama Tenshou no Ryuma. Ao contrário das outras obras, essa aqui é bem esquecida. Contém um total de 5 volumes lançados. Diferente do mangá de Shisengumi, pelo que parece este mangá nem tem tanto sucesso assim no Japão. A sua falta de venda pode ter ocasionado o final roxado do mangá. Hidromel do Qin Como eu mencionei antes, Qin Shi Huang na vida real, morreu por tomar mercúrio líquido pensando que era elixir da vida eterna. Em Shumatsu no Valkyli a gente tem uma pequena referência desse acontecimento dentro da obra. Onde na aparição do nosso querido imperador, quando ele se senta no torno de Hades, Hermes serve Hidromel para o rei. Para quem não sabe, Hermes na mitologia romana é chamado de mercúrio. Daí ele dando Hidromel para Qin, é uma pequena referência da sua morte. Assim terminamos apenas a última camada do nosso Iceberg de Shumatsu no Valkyri. Agora iremos atendendo na camada mais profunda desta lista, chegando no final do Iceberg. Onde você vai encontrar as teorias e curiosidades mais desconhecidas de Shumatsu no Valkyri. Exatamente por isso que o nome da camada remete ao esquecimento. Camada 6 Nifthel Odin quer tomar o trono de Zeus. Vamos começar de leve aqui. Durante todo o manga de Shumatsu no Valkyri, Odin passa uma presença um tanto quanto misteriosa, assustadora e imponente. Bem mais imponente que Zeus. Mas suas poucas interações com os personagens, é notório ver que ele tem um grande interesse pelo Ragnarok. Além de toda a ligação dele com o Ragnarok na mitologia nórdica. Ele mostra que talvez esteja planejando algo bem grande e que o Ragnarok faça parte desse seu plano. Exatamente por isso que ele foi convertido diretamente em Beelzebú quando viu que as coisas não estavam ocorrendo como planejado. Exatamente por isso que ele ficou extremamente irritado quando Buda traiu os deuses. Pela fala do King para Beelzebú, parece que ele está planejando isso faz bastante tempo. É aí que os fãs começaram a teorizar que todo o Ragnarok pode ter sido planejado por Odin. Já que foi ele que muito provavelmente deu a brecha para que a cláusula que obriga os deuses humanos a lutarem existisse. Além disso, talvez foi ele quem tenha escolhido toda a vanguarda dos deuses. Exatamente por isso que ele ficou bem chateado quando Buda trocou de lado e quando Beelzebú implantou Hachun no Zero Fuku. Pois essas coisas podem ter ocasionado algumas mudanças no plano de Odin. Visto a lista que ele criou foi alterada. Além disso no começo do mangá é notório que os deuses estavam indo com tudo para cima dos humanos. Enviando Thor, Zeus, Poseidon, Shiva logo de cara. Mas estranhamente eles não enviaram Odin. Logo depois para tentar erradicar a humanidade o mais rápido possível. Talvez seja porque para cumprir o seu plano ele não poderia lutar tão cedo assim. Isso tudo que Odin está fazendo e tramando desde muito tempo. Segundo essa teoria é para que ele consiga ocupar o trono de Zeus como soberano dos deuses. Podemos ver que mesmo ele sendo o rei dos deuses nórdicos. Apesar de Valhalla pertencer a mitologia e apresentar toda a relação que ele tem com o Ragnarok original. Odin ainda permanece embaixo de Zeus na hierarquia. Na real todos os deuses gregos parecem ser muito mais importantes do que os deuses nórdicos. Mesmo não tendo a ligação alguma com o Ragnarok e a mitologia nórdica. É exatamente por isso que Odin, segundo essa teoria, está planejando contra Zeus. Para que assim ele tome o seu lugar. Shumatsu é um sonho Essa é uma teoria criada no Reddit de Shumatsu no Valkyrie. Segundo o usuário, há uma chance de Ragnarok não ser nada além de um sonho de Brunhilde. Pois durante o capítulo 1, após Brunhilde desafiar os deuses a fazer o Ragnarok acontecer. Ela estava voltando para a sala dos seus aposentos. É quando ela foi abordada e excediada por aquele incubus. Para quem não sabe, incubus além de serem conhecidos como demônios da luxúria. Também são conhecidos como demônios do sonho. E segundo essa teoria, Brunhilde no momento em que encostou no incubus. Ela entrou num sonho profundo. Onde seu desejo de vencer o Ragnarok irá se realizar. E como tudo aquilo era um sonho. Thor não teria salvado Brunhilde. Fazendo incubus levar a mulher e abusando dela enquanto ela estava desacordada. Após o Ragnarok finalmente terminar em seu sonho. Seria quando Brunhilde iria acordar. Descobrindo que aquilo não passava de um sonho. E enquanto ela estava desacordada por longos dias. Ela havia sido molestada várias e várias vezes por aquele incubus. Por ela não ter compadecido no Ragnarok. Os humanos não poderiam identificar as suas Valkyrias. E sendo assim foram exterminados sem nenhuma chance de vencerem os deuses. Gol será Shumatsu no Valkyrie. O Nagato Shumatsu tem dois nomes. Sendo o mais convencional Shumatsu no Valkyrie. E o outro nome ocidental sendo o Record of Ragnarok. O nome Shumatsu no Valkyrie pode ser traduzido de três maneiras diferentes. Sendo elas o Apocalipse das Valkyrias. Valkyria do Fim do Mundo. Ou Valkyria do Fim. Mas entre essas traduções o que mais nos importa é a Valkyria do Fim. Esse título pode se referir a Gol como sendo a última Valkyria sendo usada no Ragnarok. A Gol na mitologia nórdica tem uma enorme ligação com Voluspa. Que é uma profecia dentro da mitologia nórdica que conta sobre a criação do mundo e do seu iminente fim. A profecia começa com a invocação de Odin. Após a qual a Evidente começa a relatar toda a história da criação do mundo de certa forma resumida. A Evidente explica como conseguiu tal conhecimento. Conhecendo assim a fonte da onisciência de Odin. E os outros segredos dos deuses de Asgard. Ela menciona os acontecimentos presentes e futuros. Aludindo a muitos dos mitos nórdicos. Como a morte de Balder e a prisão de Loki. Por ultimo a Evidente fala sobre o fim do mundo. Ragnarok. E da sua segunda vinda. Isso tudo os faz teorizarem que Gol. Terá um grande papel dentro do próprio Ragnarok. Podendo ser até responsável pela possível derrota dos humanos na última batalha do Ragnarok. Rasputin e a cabala judaica. Este aqui é o único tópico que eu criei e adicionei nesta lista. Pois ouvi pouca gente falando sobre essa evidência dentro do manga de Shumatsu. Lendo o manga de Shumatsu é possível ver a porta de três lutadores que foram reveladas. Se não me engano isso aconteceu no meio da luta do Buda. Uma destas portas a gente já sabe quem é. Essa porta tecnológica é do Tesla. Que já foi apresentada na sua aparição. As outras duas os fãs acreditam que uma representa o Leonidas. Pois está trancada com correntes por ele ser um guerreiro extremamente forte e perigoso. E o outro representa Gregorio Rasputin. Só que o que eu não vi muita gente falar. É que este desenho da porta de Rasputin. Se chama cabala a árvore da vida. Eu pude identificar isso facilmente quando a vi. Cabala é um método estereótico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus. O universo. O homem. A criação do mundo. A vida e a morte. É uma mística esotéria judaica. Que se fundamenta na relação de Deus a Adão e a Moisés. É uma escola de pensamento espiritual. Que tende a descifrar o conteúdo de Torá. Os primeiros cinco livros do antigo testamento da bíblia. Denominados Petacoteo pelos cristãos. Agredindo que os segredos do universo foram revelados por Deus. De certa forma codificada naqueles livros. A cabala também é vista como uma filosofia de vida. Que ensina aos cabalistas formas de superar obstáculos. E evoluir e atingir a paz espiritual. O autor de Shumatsu ter colocado todo esse misticismo no personagem de Rasputin. Pode ser uma dica de como seus poderes podem funcionar de acordo com a cabala judaica. Seria muito interessante o autor desenvolver esse poder. E seria bem legal. Talvez um dos sistemas de poder a partir de todos os ensinamentos da cabala judaica. Gaia ainda pode estar viva. Durante o flashback do Hades. Somos apresentados a todos os conflitos dos deuses contra Gaia. A deusa da Terra. Porém em nenhum momento. Nos foi dito que Gaia está morta. Ou que pelo menos esteja aprisionada em Tartarus. Na mitologia grega. Quem matou Gaia foi ninguém menos que Apolo. Que também está na lista de lutadores humanos do Ragnarok. Sendo assim. Quando nos for apresentado o passado de Apolo. Teremos a certeza que Gaia está viva ou não. Se não nos for mostrado no passado de Apolo. Ele matando Gaia. É provável que em Shumatsu no Valkyrie. Ela esteja viva. E talvez esteja tramando algo contra os deuses gregos. E possa se aproveitar do Ragnarok para fazer isso. Shumatsu no Valkyrie e o bug do milênio. Durante o passado de Hércules. A gente pode decidir com exatidão. Em que antecipasse o Ragnarok. Durante o conselho dos deuses sobre a extinção da raça humana. Podemos observar que nesse painel. Isso aconteceu exatamente dois mil anos antes de Cristo. E como a gente sabe. Houve quatro outras reuniões dessas. Sendo assim. As reuniões acontecem a cada milênio passado. Então Shumatsu no Valkyrie se passa exatamente nos anos 2000. E para quem não sabe. Foi durante a virada dos anos 90 para os anos 2000. Que aconteceu o bug do milênio. Após a virada do ano para os anos 2000. O calendário marcaria 00. Que as pessoas acreditavam que os computadores confundiriam com o ano de 1900. Ou 19100. Que seria com certeza um desastre. O pânico tomou conta do globo. Foram gastos de 30 milhões de dólares em medidas de preventivas. Mas na prática. O bug do milênio não causou muitos danos. Apenas algumas falhas em terminais de ônibus na Austrália. E equipamentos de medição de radiação no Japão. E falhas em alguns testes médicos na Inglaterra. Além disso. Alguns sites mostraram a data de 01 de 01 de 1910. Mas por conta disso. Muitas pessoas acreditaram que aquele seria o final do mundo. E que talvez possamos voltar para o passado ou alguma coisa assim. Coincidentemente. O Ragnarok se passa exatamente no mesmo ano do que o bug do milênio. Logo após esse susto. O povo que Shumatsu no Valkyrie sofreu. Eles teriam que inventar o real apocalipse. Que eles tanto imaginavam. Que seria o Ragnarok. Talvez isso só seja uma coincidência. Mas não deixa de ser engraçado e curioso. Que esses dois acontecimentos se passam exatamente. Um a seguir ao outro. Ou talvez ao mesmo tempo. Logo na virada do ano. Simo Haya é o único lutador humano que está vivo. Para quem não sabe. Dentro de todos os humanos lutadores do Ragnarok. O que teve sua morte mais recente. Foi Simo Haya. Que morreu em 2002. Com 96 anos. Mas como eu mencionei antes. O Ragnarok se passa exatamente nos anos 2000. Sendo assim ainda faltariam dois anos. Até a morte do Simo Haya. Isso quer dizer que. Dentre todos os outros humanos. Ele é o único. Que durante o Ragnarok. Ainda permanece vivo. Já que. Ele viria a falecer. Dois anos depois. De causas naturais. Não sei se o autor vai explorar esse ponto. Ou se simplesmente. Ele vai esquecer. E colocá-lo para lutar. Como se ele já tivesse falecido. Faz tempo. Mas seria bem interessante. Se pelo menos mencionasse isso. Pois mesmo ele estando vivo. Como é uma luta de almas. Provavelmente. Ele não se parecerá com 94 anos. Que é a idade que ele tem. Durante o Ragnarok. Mas sim. Sua aparência será. Como em seu auge. Que deve ser na sua idade jovem. Bom. Com isso. A gente termina a última camada. Do nosso iceberg. E também terminamos. Por aqui o vídeo. Contem em baixo. Quais historias. Vocês já sabiam. E quais não. Este aqui. Foi provavelmente. O vídeo deste canal. Que mais me deu trabalho. Pesquisando. Escrevendo. O roteiro. E editando. Então. Se você gostou do vídeo. Peço que deixe o seu like. E se inscreva. Para não perder nenhum vídeo. De Shumatsu. Mas. Se você não gostou. Do que eu falei. E achou que os tópicos. Não foram tão bons assim. Esteja a vontade. Para deixar o seu dislike. E comentar em baixo. Para que eu possa melhorar. Em qualquer coisa. Meu Deus. O áudio bruto. Deu uma hora e meia. De duração. Vai ser complicado. Editar. Muito obrigado. A todos que assistiram. Até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.